Olá a todas, bem-vindas de novo a este canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é sobre este look, sobre esta maquilhagem que eu fiz totalmente a pensar nas peles mais maduras e também está a chegar e este vídeo é exatamente para quem tem a pele mais madura, para as mães ou para quem tem a pele mais seca, o que acho que estas dicas vão ser úteis, porque até para as meninas mais novas destas dicas vão ser de certeza úteis e boas para o vosso dia-a-dia. Eu espero que gostem deste vídeo, não se esqueçam de façam o like, deixem-me os vossos comentários aqui em baixo se eu quero saber tudo aquilo que vocês acharam, não se esqueçam de subscrever este canal, de me seguir no Facebook e no Instagram. Este vídeo no fundo é um tutorial de maquilhagem para a minha mãe, é a maquilhagem que eu escolheria para ela e é o look que eu faria para ela, por isso... Olá mami! Se quiserem saber como é que eu chego a este resultado e quais são as minhas dicas para a pele mais madura, continuem a ver este vídeo, vamos começar! Antes de começarmos a maquilhagem, é muito importante termos alguns cuidados com a pele, principalmente quando a pele é mais seca ou é mais madura. É muito, 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 muito importante que se faça uma limpeza adequada da pele todos os dias e que se façam esfoliações pelo menos uma vez por semana para tirar as células mortas da pele e para que a pele tenha sempre um aspecto mais liso, mais uniforme, mais brilhante e que possa receber também os cuidados de hidratação de uma forma mais eficaz, que eles sejam absorvidos pela pele de forma mais eficaz. Para além disso, é muito, muito importante beber muita água, beber líquidos, é muito importante para que o nosso corpo e também a nossa pele esteja todo muito hidratado, porque isso vai fazer uma pele mais bonita. É importante utilizar um creme hidratante adequado ao nosso tipo de pele e também às necessidades da nossa pele. Eu não vou dizer a idade da nossa pele, porque isso para mim não faz muito sentido, mas para as nossas necessidades, ou seja, se é mista, se é seca, se é muito seca, se é oleosa, tem muitos poros visíveis, se tem manchas, se está a perder densidade, se está a perder firmeza, se temos mais rugas, se as rugas são mais ou menos marcadas e não se é para mais de 20 anos, mais de 30 anos, mais de 35 anos. É evidente que ao longo do tempo e ao longo dos anos a nossa pele vai mudando, mas não quer dizer que todas as pessoas com 30 anos, ou que todas as pessoas com 40 anos, ou que todas as pessoas com 50 anos tenham exatamente os mesmos sinais e os mesmos problemas de pele. Portanto, os cremes para mais de 50, mais de 60, nem sempre vão ao encontro das necessidades da vossa pele e é isso que têm que se focar, é quais são as necessidades da pele. É hidratação, é alisar, é firmeza, é o quê? Isso é que é importante na pele, para além disso, como eu já tenho dito várias vezes ao longo de todos os vídeos deste canal, o mais importante para a vossa pele, todos os dias, tenham que idade tiverem, é a proteção solar. Mesmo no dia a dia, mesmo no inverno, proteger a pele do sol e dos raios solares é fundamental para estar protegida, para a vossa saúde e para a beleza da vossa pele. Portanto, eu já tenho a minha pele hidratada e agora vou também hidratar os meus raios, isto é a vaselina da Vasenol, normal, e vou aplicar. Primeira coisa, primer. Eu diria que numa pele mais madura, e a pensar nomeadamente na minha mãe, o primer que fazia sentido, é uma mistura de dois primers aliás, faria sentido um primer hidratante, porque a pele mais madura tem tendência a ser mais seca e ao longo do dia que a maquilhagem vai se notar que está mais seca e se nota-se na maquilhagem, a maquilhagem começa a quebrar e não fica tão bonita. E também um primer para minimizar a aparência dos pós. Vou utilizar um primer para minimizar a aparência dos pós, este é da Makeup Revolution. Procurem na vossa perfumaria primers que sejam adequados às necessidades da vossa pele. Existem também os primers iluminadores. Eu não vou utilizar e não sugeri porque vou misturar um iluminador na base para um resultado mais luminoso e mais bonito. E agora vamos passar exatamente para a base. A pele mais madura tem que ter alguma atenção ao facto de ser mais seca por norma. Ainda que as pessoas tenham pele mista, como é o caso da minha mãe, a zona da oleosidade tende a ser cada vez mais restrita à zona T e o resto da cara começa a ser seco ou por vezes muito seco. Ou seja, quando começam a espalhar a base, quando começam a aplicar os produtos, a pele começa a enrolar, os produtos começam a enrolar e ao fim de algum tempo as linhas finas estão mais marcadas, a pele está com um aspecto meio esquisito baço. Eu aconselho a utilizarem e aplicarem bases mais leves, mais fluidas, com alguma propriedade hidratante que aplicam no rosto e o que vai fazer é uniformizar o rosto, mas não vai ficar presa nas linhas finas, nas rugas, não vai secar, não vai dar um aspecto mais pesado. Eu vou utilizar esta base de Lancome, que é a Miracle Editon e é um fluido aperfeiçoador que cria luminosidade, mas que ao mesmo tempo é mate, que seria muito boa para a minha mãe, porque não só iria matificar esta zona, mas ao mesmo tempo dar-lhe alguma luminosidade. Esta base tem que ser agitada e eu vou misturar esta base com um iluminador em creme. Eu vou utilizar este iluminador da Rimmel, que é o Good to Glow e é na cor Soho Glow 3 e vou misturar tudo na parte de trás da minha mão antes de apeticar. Uma outra base, que é uma base muito natural, que eu recomendaria, aliás eu tenho que arranjar uma coisa extra para a minha mãe porque eu tenho a certeza que ela vai adorar, é a Nude Magic Cushion da L'Oreal, ela tem um espelho, tem um aplicador que eu apenas experimentei porque eu não gostei dele, gosto de aplicar com a Beauty Blender e depois tem então esta almofadinha com o produto. Esta base não cobre todas as imperfeições do mundo, esta base não é uma base de grande cobertura, mas o que ela faz é que ela uniformiza o rosto, vocês ficam com o rosto lindíssimo, mas parece que não tem absolutamente nada na pele. É ótimo para o dia a dia, é muito fácil e muito prático de aplicar e o resultado é lindíssimo. Vou aplicar aqui, um bocadinho do iluminador e agora eu vou aplicar pelo meu rosto. Agora vou utilizar uma Beauty Blender para espalhar tudo isto. Vocês sabem, quem acompanha este canal, que eu sou totalmente fiel a estas coisas. na esponjinha, são ótimas e são tudo o que eu utilizo, principalmente abaixo da zona dos olhos e eu acho que, principalmente nas peles maduras, tem que ter uma coisa destas porque isto de facto faz uma aplicação muito fácil, muito natural, que não marca, que minimiza a marcação das linhas finas e é sem dúvida uma ótima coisa a ter. Utilizem sempre úmida, portanto eu molho, aperto até entrar bem a água e depois tiro o excesso. E agora vou esbater. Muita atenção, principalmente nas peles maduras e nas peles mais secas, a não utilizarem demasiada quantidade de produto. É sempre melhor vocês irem aplicando. Muita atenção a esbater e ter a mesma certeza que está tudo bem esbatido e que a pele absorveu e que não há aqui produto a mais, porque esse produto a mais é o que vai tornar a pele pesada, é o que se vai enfiar nas linhas finas, nas rugas, no esporte, é aquilo que vai começar a fazer aquele aspecto de cakey abaixo dos olhos e nas zonas onde nós temos a pele mais seca ou com mais rugas e linhas finas. E agora vamos passar ao corretor. Eu vou utilizar este corretor da Nars, é o Radiant Creamy Concealer. É um corretor ótimo, é sem dúvida um ótimo corretor para peles maduras. É um corretor muito luminoso, muito cremoso, hidratante, mas com uma ótima cobertura que se aguenta o dia todo e que deixa esta zona abaixo dos olhos, das olheiras e as zonas fósseis precisam de iluminar muitíssimo bonitas, luminosas e que se aguenta o dia todo. Eu vou aplicar um bocadinho. Não vou aplicar muito e depois vou ver se preciso ou não de mais e espalhar com a Beauty Blender. Nesta zona abaixo dos olhos, utilizando a Beauty Blender, que eu acho que é sem dúvida a ferramenta mais simples para espalharem o corretor, eu aconselho sempre que percam o tempo todo que acharem necessário para ter a certeza que o corretor está bem espalhado, que não está produto a mais, que foi todo absorvido pela pele, andem para a frente e para trás para que aquilo se misture bem no meio das linhas finas e que assente ali e que não se mexe. E agora, fixar a pele. Para quem tem a pele seca, o melhor será passar à frente a parte dos pós. Na maquilhagem para pele mais madura e na pele mais madura ou na pele mais seca, quantos mais produtos cremosos utilizarmos melhor, porque o resultado vai ser melhor, vai ser mais duradouro e vai ser muito mais natural e, portanto, à medida que a nossa pele vai envelhecendo, nós vamos começando a retirar e a saltar partes de pós da nossa vida. E, portanto, se acham que a vossa pele precisa mesmo de ser fixada na zona T ou abaixo dos olhos, porque senão o corretor vai toda a vida, etc. Se fizerem mesmo muita questão, têm que pôr pós específicos e muito pouca quantidade. É mesmo o mínimo indispensável para que aquilo faça o propósito de fixar e nunca para ficar ali empastado e empoeirado. E por isso eu aconselho de utilizar um pó que seja assim, um pó solto muito, muito, muito fininho. Ou então um pó, e isso será o melhor dos dois mundos, um pó que seja solto, fininho e que tenha partículas brilhantes no meio do pó, ou seja, partículas iluminadoras que vão fixar e vão ao mesmo tempo iluminar e acordar esta zona. Isso sim será o ideal. Eu vou utilizar para este fim, um que é compacto, mas que tem de facto estas partículas iluminadoras, que é este, esta paleta da Too Faced, esta paleta é a Cocoa Contour e esta é Light Cocoa. E eu vou aplicar, mesmo com a minha Beauty Blender, e vou aplicá-lo aqui para a frente e para trás para que de facto se misture nas linhas finas e que não as marque ao longo do dia. E vou aplicar isto numa espécie de um triangulozinho, de forma a iluminar esta zona. E agora eu vou utilizar bronzeador. No caso da pele mais madura, eu utilizaria bronzeadores que tenham um bocadinho de brilho, porque eu vou utilizar aqui na parte das bocechas como bronzeador e como blush. Isto vai iluminar a pele e vai deixar a pele mais luminosa e mais bonita. Poderia utilizar um como este, que é o Bronze Goddess da Estée Lauder e este da L'Oreal, que é o Glam Bronze La Terra, que é este assim. E eu vou, acho que vou misturar os dois. Vou começar pelo bronze da L'Oreal e vou aplicar aqui na zona das maçãs do rosto. depois aqui na zona do maxilar. Vou puxar para baixo para o pescoço. E agora vou intensificar ligeiramente isto com este Bronze Goddess da Estée Lauder, que é mais escuro. basicamente aplicam como se fosse um 13, sim. Eu vou utilizar um blush desta paleta, que é a Cheek Parade. É esta cor aqui, que se chama Dandelion, e que é um blush quase matte. Tem assim um... só um toque de iluminador lá no meio. E para aplicar eu vou sorrir e vou aplicar nas minhas maçãs do rosto. E vou utilizar um bocadinho de corretor. Vou utilizar o mesmo corretor que utilizámos nos olhos da parte de baixo. E vou aplicar aqui para servir de primer. Isto vai fazer não só com que se elimine aqueles tons mais escuros das sobrancelhas, mas também vai fazer com que as sombras sejam mais reais, aquilo que vocês veem nas caixas, e também durem muito, muito mais tempo. E na pele madura eu não gosto de utilizar nem tons demasiado escuros, e na minha mãe já mais utilizaria porque ela tem os olhos... ou melhor, eu é que tenho os olhos do tipo dela. Já mais utilizaria cores muito escuras, iria utilizar cores deste género, assim. Estém-os, terra, poder ir até... cores com cor, mas nunca cores muito escuras. E, claro, fazer sempre apontamentos de luz com sombras com algum brilho, sem serem demasiado brilhantes com algum brilho. Até porque como na pele mais madura as pálpebras tendem a ficar assim com umas espécimes ruguinhas, não ficam tão lisinhas, tão direitinhas. As sombras com demasiado brilho, as sombras cremosas com muito brilho, vão ficar ali meio que mal espalhadas e esquisitas, e vão evidenciar essa parte menos firme e menos lisa, ao invés de iluminar o rosto, que é aquilo que se faz. Portanto, eu vou utilizar esta cor aqui, que se chama Stark, e que é um bege, e vou utilizar por toda a minha pálpebra, de forma a fixar o corretor e também a criar uma base para as sombras. E agora eu vou utilizar um pincel de esfumar e vou utilizar a cor Cover, que é este que eu tenho aqui, bastante clarinho, e vou aplicar no osso da sobrancelha. Para mim é no osso da sobrancelha, que para a minha mãe também seria, mas para muitas de vocês será na zona do côncavo, que é aquela preguinha que o olho faz para dentro. No caso das meninas que têm a zona do côncavo pouco marcada, vão dar profundidade. No meu caso e no caso da minha mãe, eu vou tentar afastar ligeiramente o osso da sobrancelha e trazer a parte do olho mais para a frente. Como eu sei que a minha mãe gosta de cores mais quentes, eu vou misturar um bocadinho do bronzeador da L'Oreal, neste mesmo pincel de esfumar e vou aquecer aqui um bocadinho o osso da sobrancelha. E agora eu vou utilizar a cor Primal, que é este castanho, parece café com leite meio acinzentado. E vou aplicá-lo no canto externo do olho, vou pressionar contra a pálpebra só no canto externo do olho, não vou trazer muito para dentro. Vou puxá-lo ligeiramente para o osso da sobrancelha ou para a zona do côncavo. Agora com o pincel de esfumar eu volto e vou esbater aqui para que isto não tenha propriamente contornos. vou utilizar a cor Skin, que é a cor mais clara, que tem um ligeiro brilho e vou aplicá-la no canto interno da pálpebra, aqui nesta zona, para iluminar o olhar. E agora com este pincel lápis eu vou utilizar esta cor, que foi a cor que utilizámos no nosso da sobrancelha, e vou aplicar muito ligeiramente junto às pessoas inferiores aqui nesta zona, um niquinho mais no canto externo, só para dar volume às pessoas inferiores, sem marcar e sem pesar nesta zona. Com o lápis iluminador eu vou utilizar este que é da Tarte e que é beige. É assim, beige. Eu vou delinear a linha d'água, pode ser com um lápis beige, com um lápis cobre, com alguma coisa que dê luz e que abra e que acorde o olhar. E eu agora vou utilizar um lápis preto, este é da Urban Decay. Aliás, eu acho que há um bocado não vos disse, esta paleta de sombras é a Naked 2, é a Urban Decay Basics, é assim pequenina, tem um espelho também, é ótimo para levar de viagem. E o que eu vou fazer é fazer uma risca muito fininha junto às pessoas superiores. Isto não é uma coisa precisa, mas eu quero o mais junto às pessoas possível. E depois vou esbater isto. A partir de uma certa idade torna-se mais difícil fazer eyeliner, a nós próprias pelo menos, e isto é uma ótima alternativa fácil e que valoriza os olhos. Eu vou utilizar este pincel e vou aplicar esta sombra mais escura que se chama Undone e vou esbater o eyeliner com isso. E agora para iluminar ainda mais este olhar, vou utilizar esta Chocolate Bar de Too Faced. Esta cor aqui, que é um beige champagne maravilhoso, aqui no canto interno do olho, vou arrastar aqui para a linha de baixo, abaixo das costanas inferiores e vou aplicar aqui neste canto. E depois vou aplicar também aqui abaixo da sobrancelha para criar o ponto de luz. E vamos pôr máscara de pestanas. Eu adoro esta máscara de pestanas da Urban Decay, que é a Preversion, que é a minha favorita. Eu aconselho a quem tem pestanas pequenas ou direitas. A minha mãe tem boas pestanas, mas elas são completamente a direita. As minhas já nasceram enroladinhas, mas as da minha mãe são totalmente a direita e portanto enrolar as pestanas é um passo essencial. Por mais máscara de pestanas que eu aplique na vida, isto acontece-me sempre, mas eu vou já explicar como é que isto se tira, se isto vos acontece, sem estragar a maquilhagem e num instante. Se quiserem aplicar máscara de pestanas nas pestanas inferiores, façam-no de forma muito leve, de forma a não carregar o olhar e a não pesar o olhar. Em muitos casos eu não aconselho a fazer e eu própria em mim não faço no dia a dia, porque sei que é quando estou mais cansada e isso vai me pesar e vai fazer com que eu pareça ainda mais cansada. E agora enquanto isto seca, porque é essencial que seque para treinar-me sem grandes atiças, vamos passar para os lábios. E eu aconselho nos lábios que utilizem cores claras e de preferência luminosas. Vou utilizar este lip liner, que é cor de lábio basicamente, e vou delinhar os lábios. E agora vou utilizar um lip gloss. Eu tenho aqui dois que são clarinhos assim muito nudes. Este é da... este é da Loader. E este é da Makeup Forever Lab Shine Diamond Collection. e eu vou mostrar os dois. Gosto deste. Vou pegar numa cotonete e basicamente nós chegamos aqui, rodamos e tiramos. E este é o look final, este é o look que eu escolheria e que eu faria na minha mãe. Eu acho que sinceramente era um look que ia valorizar os traços, que iria diminuir e minimizar os traços de ser uma pele mais madura ou de cansaço, próprias da idade e próprias do dia a dia. E ao mesmo tempo acho que é uma maquilhagem que assenta muito bem a todas as mães. Acho que é uma maquilhagem versátil, simples, fácil de fazer. Eu espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo, das dicas que tenham sido úteis. Feliz dia também para todas as mães do mundo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada! Tchau, tchau!